Me envergonha de tantas vezes que eu reclamei da minha vida por coisas tão fúteis e banais. E vim pra cá realmente é uma lição, é a terceira vez que eu venho e toda vez é um aprendizado. É muito louco porque essa aqui é a sala de aula deles. Quantas vezes eu não reclamei da minha escola, tudo que eles querem é só estudar e aprender. E vim pra cá todos os dias, mesmo com todas as diversidades. Aqui também é um lugar onde o índice de depressão e suicídio é mínimo. É muito menor do que muitos países desenvolvidos. A minha concepção é porque é um povo que tem muita fé e muita esperança. Às vezes a gente atua muito da vida e às vezes a gente fica esperando muito da vida. Mas de repente é a vida que espera algo de nós. Bom, e a gente encontrou essa criança aqui, a gente mudou todos os planos, vamos levá-la agora pra fazermos cirurgia. Porque se a gente encontra uma pessoa doente e a gente não se sensibiliza, é porque doentes somos nós. E sabe, todas as vezes que me falta esperança, eu lembro de tudo que a fraternidade 53 faz aqui. E o belíssimo trabalho que eles fazem. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família. Fico muito feliz de fazer parte da história junto com eles. Eu prometo pra vocês que o próximo encontro que a gente tiver aqui, aqui vai ter uma escola, ele vai ter feito uma cirurgia. Se Deus quiser, vai estar bem melhor. Fico muito feliz de fazer parte da história.